Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, nesta manhã. Que a glória de Cristo habite permanentemente sobre ti e sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo nesta manhã que os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Anjos, estarão guardando os teus filhos 24 horas por dia. Em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Quero trazer uma palavra hoje em Deuteronômio, no capítulo 11, o versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis, entreis e possuais a terra que passais a possuir. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos participantes do reino. Nós temos um reino e o domínio deste reino é de Cristo Jesus. A primeira palavra que ele falou em Mateus 4, 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A porta é o arrependimento. É nós nos arrependermos de tudo daquilo que nós fizemos de errado. Nós reconhecermos os nossos erros e nos convertermos verdadeiramente com um arrependimento sincero, não remorso, como Judas teve. E esta palavra diz que a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você faz parte do reino, você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Guardai, praticai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje. Amar a Deus, de toda a alma, de todo o coração, de todo o pensamento e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar os teus pais, os teus amigos, ser justo, praticar a justiça. A injustiça é o reino de Satanás. A justiça é o reino de Deus. Jesus é a nossa justiça. É ele que nos guarda do maligno. É ele que nos protege de todo o mal. Não, os teus olhos estão abertos sobre nós, guardando-nos, nos dirigindo, nos guiando, nos protegendo. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje. Eu não quero que você guarde a lei mosaica, mas eu falo para você, a partir de quando você lê, você absorve a palavra, você já não é mais ouvinte como fala Tiago, mas você começa a ser praticante da palavra. Aquilo que você fazia, você não irá fazer mais. Guardai, praticai todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje. Para que vos esforceis, nós temos que nos esforçar. Nós temos que, com todo zelo, guardar a palavra de Cristo Jesus e evitar de praticarmos aquilo que é errado. Eu quero que você vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. Jesus é a porta. Lembra que Jesus próprio falou? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. A ceia de Cristo é abundante. É fartura. Mas você tem que ouvir a voz de Cristo Jesus. Deixe Ele entrar dentro do seu coração. Deixe Ele transformar a sua vida. Deixe Ele mudar os seus caminhos. Deixe o Espírito Santo habitar em você. Unir ao seu Espírito. E o seu Espírito guiar a tua alma. Aonde está a tua vontade, a tua personalidade, os seus sentimentos. E você não vai praticar mais aquilo que você praticava. Praticai os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Em três, você vai entrar no reino. E você vai possuir o reino. Esta é a terra que manda leite e mel. Jesus veio para colocar o reino dele em prática na terra. Mas não quiseram crucificar o nosso Cristo Jesus. Mas Ele está vindo. E o seu reino vai ser estabelecido. Mas a palavra diz que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus chama-se Cristo Jesus habitando em nós. Deixe Jesus habitar em você. Ele é o rei. Ele é o domínio. Deixe Ele te dominar. Te guiar, te dirigir. A sua família vai ser abençoada. Seus filhos vão ser plantas de oliveira. Você vê uma azeitona? Representa Cristo Jesus. Jesus é a boa oliveira. Aonde sai o azeite, o óleo da unção. O azeite para fazer a unção. O azeite para fazer o alimento. O azeite para fazer a iluminação. O azeite para fazer o sabão. Para suas roupas ficarem alvas como a neve. Nesta manhã, guarde, pratique os mandamentos. Jesus falava em João 15, 10. Se vocês guardarem, se vocês praticarem os mandamentos, vocês me amarão. Assim como eu tenho guardado e praticado os mandamentos do meu Pai. E é por isso que Ele me ama. O amor de Cristo está em nós guardarmos os mandamentos, praticarmos a palavra todos os dias. Quero orar por você agora, neste momento. Ó soberano e eterno Deus, Adonai, Elohim, Havé. No poder do Espírito Santo, manifesta a Tua glória, a Tua presença, Senhor. Faça superabundantemente, ó Pai Santo, Deus adorado, as Tuas virtudes. Manifesta, Senhor, o Teu poder e a Tua glória. Se por acaso, Senhor, estiver alguém doente neste momento, em nome do Senhor Jesus, cobre com o sangue de Cristo Jesus e seja curado, Senhor. Se alguém estiver ao Pai Santo nesta manhã, sendo atormentado por um espírito maligno, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Sai agora no nome de Jesus. Senhor, abençoe esta família, abençoe os Seus filhos, Senhor e meu Deus. Os filhos são propriedades Suas, heranças do Senhor. Que o Espírito Santo habite plenamente, Pai, neles. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que eles sejam poderosamente abençoados no Teu nome. Pai, guarda-os como a menina dos Teus olhos. Guarda-os nesta manhã, Senhor. Coloca anjos para os guiar, para os dirigir. Que o Espírito Santo ilumine o espírito de cada um, Pai. A glória resplandeça sobre os Seus filhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Vê a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória. Agora e para todos sempre. E todos digam Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe nesta manhã. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bendito seja Deus eternamente. Engrandecido seja Deus. Magnificado seja Deus. Esteja exaltado sobre os céus e a Tua glória cubra toda a terra. Graças e glórias te dou, ó Pai, o Senhor dos céus e da terra. O céu e a terra proclamam a Tua glória. Jesus os abençoe. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Amém.